Ó, aqui eu tô usando a fita gold, ela tem que ir bem rente na linha que termina a micro pele. Ela não pode nem invadir o cabelo e nem ficar muito pra dentro, porque senão vai descolar. Então, ó, bem rente, ó. Bem aqui na linhazinha. Aí eu não tô invadindo no cabelo, pra não acontecer aquela questão de grudar poeira, sujeira, né? E também não tô deixando de pôr na micro pele. Se eu coloco aqui, ó, muito pra dentro, vai descolar, porque vai ficar essa parte descolada. Qualquer coisa que a pessoa fizer aqui, descola. E como você disse, se eu colocar muito pra fora, vai ficar a cola ali e aí não é legal. Ó, é... usando essa fita ou a branca ou a azul, é a mesma coisa, tá? Vai dar super certo se você fizer desse jeito. Bem rente, olha, não sobra micro pele. Aqui, ó, ficou bem rente, tá vendo? Bem em cima da linha. E a cola, você... no caso, você tem que usar a fita com cola. Então, você passando ali na testa próxima, onde vai colar a prótese, é só não deixar a cola pra fora da testa, onde a prótese não está colada. Tem que colar a prótese onde tem a cola certinho. Ela tá aprendendo. Mas, por ela ter aprendido na fogueira, igual eu tô falando... Tchau.